É isso aí, vamos lá Andamos dois quilômetros Parece que andou vinte, que nem meu pai disse Cansa, o bagulho cansa mesmo Dual Sport É isso aí Cansa, o bagulho cansa mesmo Ai, ai Caralho Oh, oh Isso aí Muito bem Cansa a porra pra caralho Esqueci como cansa Esse negócio de fazer trilha cansa demais Decidinha paralela aqui Eu conheço aquela decidinha do lado esquerdo Ali é cheia de vala Quanto tempo faz que não passo aqui? Anos Nesse pedaço aqui eu acho que nunca passei Nessa Nesse cagãozinho aqui Aqui eu lembro, a gente vinha dali É, agora eu lembro A gente vinha dali, aquele pedaço Dá pra passar Descendo dá pra passar O problema é que dá trabalho Cansa mais do que o normal Vamos lá Agora a gente vai pegar uma esquerdinha ali na frente Se não me engano Vai descendo a igrejinha Ufa Ah não, vamos pegar uma direitinha Vamos lá Já passaram hoje aqui pelo jeito Vamos lá Ali na direita Passa no meio Vai no meio Passa no meio Passa no meio Volta, volta Passa no meio Passa no meio Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos na valinha Aqui é o carro queimado Conheço Essa partezinha aqui Já lembrei já Que da puta Que da puta Muito bem Muito bem Muito bem Que da puta Que da puta Que da puta Obrigado.